Blue Space Blue Space Com vocês, Michel e Summer Cadê o Brasil? Meu amor, uma música dessa com uma ficha internacional? Me recurso Que tipo é? Que tipo é? Que tipo é? Ô picha, coloca uma Celine Dion Vocês acham que eu combino com Jozô, Bodinho ou Celine Dion? Só as pessoas finas e vergonhas Pessoas que não vêm de metrô boa noite Pessoas que não vêm de ônibus de Uber de Uber que tipo é, bicha? Helicóptero que é andando, né, bicha? Bichas do centro, né, ó Quatro pessoas que nunca tinham vindo na Blue Space de Uber Alguém fazendo empresário? Alguma mulher que só soca? Olha, quem é moleque? Não que só soca, é isso? Soca, só na pô? Soca aí mesmo, tá? Quanta mulher é essa, gente? Quanta mulher é essa, gente? Mulher também? Vamos, sobe, vamos ver Se você só faz subir mulher Vem Se vocês estão fracos Se vocês estão fracos, hein, gente? Só na pô Tá bom É mulher? Vamos, vamos ver Isso é mulher bebida, bicha? Olha Olha, gente, que tiro foi esse Mulher gestante da boate Porra, tá difícil, bambu Seu nome? Joaca É mulher Você? Valéria 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 Sandrinha Sandrinha é nome de puta Olha Olha, bicha As quatro Não parece Vocês acham que elas são moças aqui dentro assim ou não? Então elas são o quê? Puta Olha, mas daqui pra cá é puta Daqui pra cá é satanás Porra, profissão Não entendi Não entendi Não entendi Fermeira Operadora de caixa Trabalha roupa ali, né? Isso aqui deve dar regador na barriga, né? É mula, né? Chama Fala Obrigada, professor Obrigada, professor Obrigada, professor Cê gosta de quê? Cê não tá em condição de se dirigir nada O viado que visual é esse E é o que pegou o metrô e fez maldiação E sobreviveu Se eu tô dentro do metrô, eu que vou te sair aqui, viado Puta, que pariu Que pariu Que pariu você veio? Eu morro em Tantarásco Você? O tiro foi esse também, né? Você? Osasco Aí veio uma confe de Osasco Vem uma confe, cê vem? Não Não Que pariu? Estão fazendo isso Cê tava bom E era só curtir, né? Cê não vão dar essa xoxota de jeito nenhum Ah, você acredita? Você é dançado? Vou lá saber. Alguém vai ganhar como essa xoxoca que joga longe assim? Não quero. Não quero. Agora, que tipo foi esse? DJ é o concurso de dança, hein? A que souber dançar melhor, vai ficar contratada pela Blues Pass. Você vai fazer som aqui de segunda-feira, meio-dia, que é a hora que a taxuda. Tá? Vamos conversar com... Por isso aqui. DJ! Mas também, nós vamos te fazer manta do sempre. Não vai ficar com a cor, não vai ficar sem 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 a cor. Sim, vou lá. Vou lá vir pra te mudar. Não, vamos. A perdoa, nossa. Puxa esse concurso é tudo da chaveira. Próxima marca, Zanusa! , boa hora, boa tarde! Próxima candidata! Mara, ela esqueceu o corpo, gente! Próxima candidata! Tinha uma de um pouco alcanos Pela pra chamar o Zaneta Roduza, parei que vocês duas Ô, Roduza, puxa a fila, sua fila da fila Vocês perderam, tá? Parei que vocês duas, DJ, as duas pra gente decidir Você? Get your baby, get your baby, know I'm a Get your baby, get your baby, know I'm a Get your baby, yeah E tudo foi, que tal é o nosso, que tal é o nosso. Ó bicha, essa é a cor da vida que o tiro foi essa? Meu Deus, meu Deus! O tiro foi esse que essa bicha que morreu, hein? Olha, o concurso tá empate, vamos decidir pela beleza. Aplauso para o rosto da primeira candidata. Aplausos a mim! Vai empate, vai! Vai empate! Vai empate! Vai empate! Vai empate! Capé Maria Corpo Aplausos para lá esse corpo Esse Empate Capé Maria Cabelo Corpo Aplausos para lá esse cabelo Esse Empate Ô, doutor Você é hétera Isso é mesmo que a gente trouxera, é isso? Isso é mesmo Você devia fazer aniversário da Cuspace? Não Alvo? Não Alvo? Aniversário da próxima semana A Boate vai fazer aniversário da próxima semana Vai ter uma grande festa aqui Aí vem você, seu amigo, tá bom? Agora você entendeu? A Boate A próxima semana A Boate A próxima semana A Boate 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 Pode ir embora. Olha lá, gente. Ela aqui é a máxima forma, assim. Tem alguém fazendo aniversário que é o Renan? Parabéns. Obrigado por ter comemorado aqui. Não esquece. Pessoal, Diego, não é? Olha lá. Quero mandar um beijo pra Aninha Ais, que é uma amiga minha mulher, mas é pra vestir também. Olha, já ia esquecer. Senhoras e senhores, agora, encerrando o nosso show de hoje, eu quero que vocês aplaudam muito, porque hoje é aniversário não só de um grande artista, mas de um amigo que está agora fazendo parte do nosso evento da Rospeito já há um tempo, vem se mostrando cada vez mais um grande profissional. Quero que vocês aplaudam agora esse último número, que é hoje com aniversário de Valentino!